Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos, se você é novo, tá chegando aqui agora, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que sai aqui, deixa o teu like, isso ajuda muito, e deixa o teu comentário, fica à vontade aí pra contar a tua história, pra contar os seus feedbacks, queria agradecer muito, vocês estão deixando os relatos muito importantes, interessantes, das leituras do reiki, tem comentários muito bonitos aí, queria agradecer o carinho de vocês, o acolhimento que vocês têm, e o respeito também, isso é muito importante, então fica aqui minha gratidão imensa por todos vocês, certo? Vamos ao reiki, quem quiser participar do reiki, deixa aqui nos comentários nome completo ou as iniciais do teu nome, mais a tua data de nascimento, podem colocar as pessoas queridas, podem colocar as crianças, e podem colocar os bichinhos de estimação, tá? Os bichinhos, vocês vão deixar o nome do teu bichinho, mais a espécie, então se é um gatinho, se é um cachorro, se é um pássaro, tá? Todas as noites vocês recebem a energia de cura do reiki, sem exceção, certo? Vamos lá então, pra nossa leitura, duas opções aqui pra vocês, hoje a gente vem na força dos Exus, primeira opção aqui a gente tem seus sete encruzilhadas, e a segunda, Exuventania, tá? Então a primeira opção aqui com o seu sete, a gente tem uma turmalina negra, certo? E a segunda opção, a gente tem aqui uma ágata. Então, vocês já sabem, se quiser, pausem o vídeo, se quiser, ouçam as duas opções, fiquem à vontade aí, eu vou dar sequência aqui, tá? Na opção número um, que é quem vai dar mensagem aqui, é o seu sete encruzilhadas, vamos colocar aqui pra gente não se perder, certo? Então, seu sete vem dar o recado aqui pra vocês, vamos lá, laroyexu, exu mojubá, salve seus sete encruzilhadas, salve os Exus, salve todo o povo da esquerda, vamos ver o que que vem, gente? Vou tirar uma mensagem inicial aqui, tá? Vamos lá. Queria agradecer quem participou, tá? Da mesa radiônica ontem, a gente fez a nossa mesa radiônica coletiva, né? Sempre uma experiência diferente, foi uma mesa muito forte, né? Um grupo muito integrado, queria agradecer e fica aí o convite pras próximas mesas, quem quiser participar. Sou suspeita, mas eu digo que vale a pena. Só vocês verem aí nos comentários. Vamos lá, gente. Vamos ver o que seu sete traz aqui. Olha, seu sete traz um homem vindo, olha, vindo na tua direção, pode ser um homem que você até já conhece, mas tem uma pessoa que vem ter o auxílio aí de alguma forma, tá? Gente, pode ser um superior, pode ser um gestor, tá? Que venha trazer um aumento de salário, que venha te trazer algum tipo de recompensa. Muito interessante aqui, porque vem algo no sentido de colheita e essa colheita é como se esse homem trouxesse essa colheita pra vocês, tá? O seu sete tá trazendo isso. E é interessante, porque isso que vocês vão conseguir conquistar aí nos próximos dias, vem como se fosse uma espécie de cura pra vocês, né? Vem como uma espécie de resolução de algum tipo de problema, tá? E vem pelas mãos de um homem, que pra mim, claro, pode ser um homem da família, mas muito distante, tá? Essa ideia é muito distante, é mais alguém ligado ao trabalho, alguém que te oferece uma oportunidade de emprego também, pra você que tá buscando, tá? Bem positivo aqui, tá bem beneficiado aqui essa primeira parte da leitura, tá? Então quem tá esperando, às vezes você pode estar esperando a resposta, o contato, a resposta de um emprego, tá esperando, conversou aí com o superior, pediu um aumento, pediu uma ajuda, às vezes ganha algum benefício, né? Que ajuda também, tá? Então o seu sete traz isso. ajuda pra vocês, benefícios, tá? Ó, vamos lá. Nossa, tá bem forte a presença masculina aqui, tá? É, assim, é interessante, né? Ali em cima a gente tem uma ajuda, e aqui embaixo, o seu sete fala assim, necessidade de direcionar alguma área da vida, tá? Vocês estão prontos pra tomar, provavelmente, gente, gente, um novo rumo. Só que aqui, ele traz um alerta pra não ir pra um caminho ilusório, alguém pode te oferecer algum caminho ilusório, aquilo que é muito fácil, tá? Aquilo que é muito fácil, aquilo que é tudo muito, sabe quando as coisas são muito perfeitinhas, né? O seu sete fala pra vocês, desconfiem, tá? Todo mundo tem defeito, todo mundo erra, mas aqui ele fala que é alguma coisa que pode te levar pra um caminho errado. E é interessante que aqui é como se viesse uma outra proposta também de uma figura masculina, certo? Essa figura masculina, gente, não é a mesma que traz aquela ajuda ali em cima, tá? Mas aqui vem essa mudança de vida que vocês estão prontos pra fazer, mas cuidado pra não cair em tentação, tá? Tentação essa aqui é feita por um homem, certo? O seu sete tá falando de muita coragem pra vocês, tá? É como se vocês recebessem, como se vocês conseguissem resgatar, né? Ou criar mesmo, né? Criar coragem pra seguir em frente, pra seguir o que vocês precisam. Muita coragem, gente, muita racionalidade também, muita assertividade, muita gente buscando o caminho da independência. É aquela história, né? Vocês estão no caminho da independência, só não tentem cortar caminho, tá? É aquele pequeno planejamento, sei lá, como apareceu aí, né? Aparece muito nas lives, mesmo nos comentários, muita gente com relacionamentos narcisistas, né? Tanto relação afetiva, né? Um relacionamento amoroso, quanto relacionamento de família. Faça um pequeno plano aí, né? Um pequeno projeto, né? Quero sair, quero dar um novo rumo pra minha vida, vá, mas não vá desprevenido, tá? Cria uma pequena estratégia, não é nada grandioso, tá? Mas aqui, pra você não ter que voltar, tá bom? Olha, seu sete tá falando aqui, é, para os relacionamentos amorosos, tá? Quem tá em relação amorosa? Tem tentativa de, é, interferência externa, tá? Tem tentativa, então, aqui precisa estar um pouquinho atento, certo? Pessoas aí do social e parentes, né? Pessoas que não residem com vocês, tá? Tem alguém aí que parece que vira e mexe, gosta de jogar, sabe? Colocar lenha na fogueira, causar alguma discórdia, causar algum desequilíbrio, é uma pessoa que gosta de uma intriga, gosta de uma fofoquinha, tá? Uma pessoa bastante intolerante, que, é, às vezes, vê que você tá bem aí, tá na tua, né? Tá legal com a tua família, na tua relação, essa pessoa parece que sente e quer jogar uma, sabe, né? Quer jogar gasolina aí na fogueira, então, a proteção é o melhor caminho, é, sempre falo pra vocês o que puder evitar de contato, evitem, tá? Então, preste atenção a isso. É, realmente, gente. Aqui só confirma alguém tentando, sabe a ideia do envenenamento? É uma pessoa de muito, uma índole muito ruim, tá? O seu set traz aqui alguém tentando interferir na relação de vocês, gente. Gente, eu acendo a vela pra Exu, não sei se vocês estão ouvindo. Olha como essa vela está pipocando. Pra mim, a gente tá passando por um outro processo de limpeza aqui. Seu set tá que tá. Então, assim, gente, voltando aqui, prestem atenção, tá? Porque tem pessoas aí, ah, maldosas. Essa pessoa é como se fosse uma praga na tua vista, na tua vida. É como se fosse uma peste, tá? É uma pessoa que, é, como eu falei pra vocês, tem uma índole ruim, tem uma intenção ruim. E detalhe, aquela pessoa que vem de sorrisinho amarelinho e diz que gosta de você e que te admira, tá? Certo? Olha lá. Muralha, gente, bloqueia. O que vocês puderem impedir, impeçam. Seja uma pessoa mais fechada com relação a essa situação que eu tô falando aqui, tá? É. E é uma mulher, tá? Só tô confirmando aqui. Seu set está confirmando que é uma mulher. E daí, parentes, é, parte de amizade aí, tá? Mas é uma pessoa de sorrisinho amarelo que não gosta que você esteja nessa relação. Você e outras pessoas também, tá? Aquela pessoa que é infeliz, que quer ver os outros também. Vocês sabem de quem eu tô falando, tá? Então, o ideal aqui, se der pra bloquear, bloqueia. Ou, quanto menor o contato que vocês estiverem, melhor, tá? Tá? Seu set pediu pra tirar mais uma camada aqui. Mais uma abertura. Olha, vocês estão com as, com as, digamos, com as obrigações de vocês aí, né? Eu não gosto muito da palavra obrigação, mas é que me vem na cabeça. Com as obrigações espirituais de vocês em dia, ele tá falando aqui que alguém tá sendo chamado, tá? Alguém tá sendo chamado pra fazer alguma coisa. Eu vou falar pra vocês que hoje o que me chamou o dia inteiro foi ventania, gente. O dia inteiro veio na minha cabeça, né? Só que não consegui gravar enquanto não acabou o processo da mesa radiônica. Por isso que esse vídeo vai ao ar mais tarde, tá? Mas o seu set tá chamando vocês aqui pra assumirem mesmo responsabilidade, tá? Dentro da espiritualidade de vocês, né? Assumir o compromisso e seguir os compromissos, tá? Tem gente sentindo o chamado, tem gente que sabe, precisa fazer alguma coisa, aí eu preciso firmar uma velinha pro meu Exu, colocar a bebidinha dele e amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não, gente, sentiu isso, vai tá, né? No lugar apropriado, vai lá e faz. Aí preciso acender uma velinha pro meu anjo da guarda, vai lá e faz, tá? Não fica postergando, tá? Principalmente nas questões espirituais. A gente viu essa situação aqui de ataque, né? Que afeta relacionamentos e pode afetar famílias também, né? E a espiritualidade, quando a gente tá mais alinhado, claro que eles ajudam a gente a se defender, tá? Então por isso que tá falando aqui de vocês seguirem aí como se fosse o devocional. Alguém aí abandonou, alguém tá fazendo quando tem vontade, né? E como eu falo pra vocês, cuidar da espiritualidade é que nem a gente se alimentar, tomar banho, né? É uma rotina, então tem uma rotina aqui que vocês precisam assumir, tá? E vai fazer muito bem a vocês, não é uma coisa forçada, é uma coisa que vocês vão gostar. Assumam essa rotina, tá? Ó lá. Ó, e é o próprio Exu que vem aqui, tá? Acredito que aqui é a própria presença dos seus sete encruzilhados, certo? Os seus sete, gente, sabe o que ele vem trazendo aqui pra vocês? Ele vem trazendo um despertar, ele vem, a gente já abriu essa leitura falando de soluções, alguma coisa que chega, alguma coisa que vem na forma de benefício. Não é um benefício pontual, tá? Não é um dinheiro que você vai receber hoje, por exemplo, e acabou. É alguma coisa que vem pra ficar, certo? O seu sete, né? Ele meio que faz, entre aspas, vai, não é uma cobrança, tá? É um pedido aqui pra que vocês cuidem mesmo dessa parte espiritual, né? Tenho as próprias regras aí, mas tem uma constância em tudo isso. E ele vem trazendo aqui, gente, solução que eu falei pra vocês, tá? É aquele clarear, né? Após a escuridão, após um momento difícil. Eu vou até tentar mostrar essa carta pra vocês, porque eu sou apaixonada por ela. Olha que bonito, né? Olha que coisa linda, tá? Então, assim, tem esse clarear, né? Tem essa, tem essa saída, tá? Tem novos começos, tem sucesso. O seu sete aqui, pode ser, inclusive, o teu Exu aí, né? O teu guardião. Ele vem trazendo pra vocês aqui, ó, esse movimento de vida, ajudando, né? Impulsionando, por isso, tão importante esse elo aqui mais estreito. Ele vem falando, né? Desse respirar fundo que vocês vão dar nos próximos dias e vocês recebem as coisas por merecimento, tá? E aqui, gente, num outro ponto, o seu sete fala aqui, é... que é como... Eu não quero que vocês entendam como uma troca, entenda como um agrado, tá? Alguém fez um agrado, alguém fez um pedido a uma entidade, tá? Muito... ou foi pombagira ou o Exu, aqui pra mim é muito Exu, pediu pra cortar uma pessoa, pra cortar uma demanda e essa demanda foi cortada, tá? A lei está sendo executada para quem enviou isso pra você, tá? Só que aqui o jogo fala que isso mais ou menos não interessa, né? A lei do retorno, cada um colhe o que planta. Essa pessoa plantou maldade, ela vai colher maldade, é isso que seu sete está falando aqui, mas fiquem tranquilos, tá? As nuvens negras estão ficando pra trás e tem um ponto importante, gente, confia nisso, tá? Confia, sente. Ele fala muito de um despertar da consciência, de vocês serem sinceros com vocês e cuidado com ilusões, tá? Principalmente, gente, ilusões dentro da espiritualidade, tá? É quando a gente não está muito firmada, é o que eu falo pra vocês, quando a gente não está com a energia legal, com a vibração legal, quem tem mais sensibilidade ou viver, sente, a gente vai abrir o campo pra ver coisa que não quer ver ou coisa que os espíritos zombeteiros que a gente fala, tá? Pra dar um exemplo pra vocês. Então, isso pode acontecer aqui, tá? Por isso, firma, gente. E não é o excesso, tá? É esse agrado espiritual, essa rotina espiritual, às vezes não precisa nem ser com elementos. Às vezes pode ser uma oração que você faça todo dia do teu coração, mas tem essa rotina, tá? Não tô falando de grandes coisas aqui, porque não é assim que a banda toque. Pelo menos pra mim é isso que seu sete passa, tá? Não é a quantidade, é a tua fé, a tua vontade ali de mudar as coisas também, certo? Vamos ver aqui um recado. O baralho dos Exus. Vamos lá. Vamos lá. O que mais que seu sete tem pra vocês? ó, eu falei pra vocês, né? Alguém tentando realmente interferir em relações, interferir em casamentos, tá? Interferir aí, principalmente isso vai pra cima de você, tá? Se você é mulher e tá ouvindo isso, isso vai muito pra cima de você. Né? O que a gente leu ali, alguém tentando, é? Meteu o pedelho pra falar o português, claro, tá? Dentro da tua família, dentro das tuas relações, isso tem muito. Pode ser que tenha passado um período aí um pouquinho desequilibrado, tá? Um pouquinho triste, né? Um pouquinho mais, né? Baixa o padrão, tá? Tem alguma situação meio desgostosa que aconteceu aqui, mas seu sete traz essa recuperação, certo? Quem tá aqui, né? E passou por essa situação, eu vejo uma espiritualidade que é muito forte, né? Que te ampara. Quem passou por essa situação e tem esse cuidado mais íntimo com a espiritualidade, talvez mais regrado, digamos assim, parece que teve um amparo mais, um amparo imediato, tá? Aqui é assim, ó, principalmente as mulheres, né? Vocês podem ter sofrido aí nos últimos dias chorar, né? Ficado mais chateados, mas assim, gente, às vezes tem gente que fala, ah, eu não gosto de chorar, mas às vezes tem que chorar pra soltar, né? É ruim a gente ficar guardando isso, né? O choro, às vezes ele liberta, tá? Às vezes é melhor chorar, às vezes chorar, às vezes acontece algumas outras coisas com o corpo, mas entendo que é uma reação de expurgo, tá? Tem pessoas que passaram por essa reação de expurgo aqui, por um baquezinho que foi grande pra vocês, mas limpou, tá? Aqui limpou, as coisas tendem a ficar mais equilibradas, principalmente no que envolve as relações de vocês, mas tenham em mente aqui que tinha alguém tentando, e ainda tem, pra alguns casos, tá? Tentando essa interferência, certo? A gente tem presença de Mãe Emanjá, a gente tem a presença aqui de, dos mentores de vocês também, né? Ajudando a transformar situações teoricamente mais negativas em situações mais positivas, tá? Então seu set traz essa confirmação, fala que vocês, a partir desse momento que passam, né? Por essa situação, fazem essa limpeza, fazem essa catarse, tem alguma coisa melhor no caminho, tá? Tem uma energia melhor, tem algum acontecimento que vai deixar vocês muito felizes. A tal história, gente, é o que eu falo pra vocês, às vezes transforma aí os desafios em bênçãos, tá? Situações desafiadoras que acabam virando bênçãos na vida de vocês, de vocês, o seu set confirma isso. Tem gente aqui que tava com os amigos espirituais muito próximos, amparando vocês, e podem ter também, gente, é... encorajado vocês a tomar alguma atitude diferente, falar alguma coisa nesse sentido, tá? Coisas que vocês talvez não estejam muito acostumados a fazer. Ó, seu set tá falando aqui... Pensei nessa carta, ela saiu, gente. Ó, vamos lá. Seu set tá falando aqui de alguém tentando mesmo travar a tua vida, tá? Uma carga pesada, uma energia pesada. Pra algumas pessoas, ó, lembra que saiu lá, né, no outro baralho, tentando influenciar as relações? Aqui, já não é, tem tantas relações, neste ponto aqui, tá? Porque pode ser que você seja solteiro, solteira, não tem ninguém. Seu set traz alguém aqui que tem uma inveja gigante de você e essa pessoa quer te travar, né, quer puxar o teu tapete aí, financeiramente falando, tá? Mexer aí na tua parte, né, no teu dinheiro e no teu financeiro. E aqui, de novo, né, quem são essas pessoas? Quem podem ser? Podem ser coleguinhas, coleguinhas de trabalho, tá? Familiares, certo? Pode ser tudo isso, tá? Então, de novo, gente, olho aberto, certo? Tem alguém aqui que teve o caminho limpo, o caminho desbloqueado, tá? O caminho profissional, algo foi feito pra você, certo? Num passado. Tem gente que ficou aqui, ó, quem tá entre, vou dar um período, tá? Tem uma janela grande, mas quem tá entre quatro e até seis anos, gente, tá? Me vem seis aqui, mais ou menos, quatro e seis anos desempregado, tinha alguma coisa agindo e vocês conseguiram, tá? Não sei o que vocês fizeram, mas vocês conseguiram remover essa pedra do caminho. Então, a gente tem caminhos profissionais aqui se abrindo, tá? Tem novas oportunidades, tem uma renovação aqui na vida profissional, tá? Isso aqui pra quem tava desempregado mesmo, né? Conseguir alguma coisa ali ou não conseguir se fixar em nada, tá? O seu set traz agora as coisas começando a se movimentar, tá? Tem essa nova força mesmo, tem crescimento, né? Tem muito aprendizado e tem muita expansão no campo profissional pra quem tá buscando uma nova colocação. Então, aproveita aí essa energia que seu set tá trazendo, tá? Seu set tá falando aqui que tem gente que precisa decidir assim, vai ou fica, tá? Tá no passado ou tá aqui no presente, né? Porque às vezes você tá falando que quer viver alguma coisa nova, mas tá agarrado ano passado, tá? E aqui precisa literalmente se soltar, certo? Então, tem alguém que tá ainda agarrado a uma pessoa que saiu da tua vida, a uma situação aí que aconteceu e que você não aceita e não tem como você mudar. Então, é até a história, gente. Aceita que dói menos. Aqui, esse caso, eu aceito que dói menos, tá? Passado é passado. Tem gente esperando recuperar coisas que não tem como recuperar, né? Aí tá desperdiçando tempo, tá desperdiçando a vida, esperando alguma coisa que não tem como acontecer, tá? E tá desperdiçando ainda boas oportunidades no seu caminho, certo? Seu set também tá tirando aqui do caminho de vocês, gente, uma pessoa extremamente mal intencionada, tá? Mal intencionada que pode ser aquela limpeza que eu falei pra vocês, tá? Mas bem mal intencionada, principalmente no que diz respeito ao campo material. Uma pessoa que pode te enganar financeiramente, né? Uma pessoa que pode te enganar em alguma aquisição aqui material, certo? Tem muito forte aqui pra mim a presença de cigano ajudando vocês a fazer algum tipo de limpeza mesmo, tá? E pode ser essa limpeza de passado que vocês precisam fazer. Tem gente que insiste que não, mas é a tal história de assumir, né? Assumir aí as suas verdades, assumir que isso realmente te bloqueia. Parar de esperar. Tá esperando o perdão de alguém que não vai ter, né? Segue a vida. Segue a vida que é a melhor coisa. Eu sempre falo, se perdoa e segue, tá? E é essa mensagem que o seu set traz. Ó, muito equilíbrio aqui, tá? No campo das relações, no que diz respeito às relações afetivas, tá? As relações amorosas. Não são só as relações amorosas, mas também as relações que são caras pra vocês, que são importantes, tá? O seu set traz muito equilíbrio, né? Pessoas que você sabe que estão aí do seu lado, que vocês podem confiar, tá? Tem a notícia de uma passagem de alguém aqui, tá? Isso vem mais na energia dos homens, tá? Então você é homem, você tá ouvindo, pode ser um colega de trabalho, né? Você vai saber de alguém que desencarnou. Não vejo relações familiares, tá? Tá mostrando isso aqui, gente, porque é uma pessoa que tinha um vínculo importante com você, tá? Pra mim vem muito na energia de um colega de trabalho e muito na energia dos homens, tá? Tem relação aí com os homens, certo? Não demora, tá? Pode ser uma pessoa que já esteja com a saúde um pouco mais debilitada, tá? Então essa pessoa aqui tá aí no caminho, né? Tem gente que tá esperando, né? Sabe da condição dessa pessoa, às vezes tá esperando uma boa notícia e aqui, né? É um ciclo que se encerra, tá? Bom, tem um caminho de sorte aqui pra vocês, tem um caminho de abertura, então é o que eu falo, a gente aproveita. Tem um caminho muito bom aqui, né? Já deu ali atrás na parte profissional e aqui tem um caminho muito bom pra concursos públicos, né? Tanto nomeação quanto quem vai prestar concurso, tá amadurecendo essa ideia? Vá, tá? Vá porque aqui tá bem positivo o resultado pra vocês, certo? Olha, esse fiel amigo da espiritualidade que vocês conversam, que vocês chamam, tá mais próximo do que vocês imaginam, tá? Alguém pediu um sinal aqui, né? Se essa entidade, né? Se essa entidade que vocês chamam, que vocês conversam, que vocês pedem ajuda, está te ouvindo, o seu site fala que tá, tá? Tem uma entidade aqui bem próxima. Eu tenho a sensação, assim, que seja um homem, tá? Mas a gente tá em leitura coletiva, então vocês vão adaptar. Pode ser um homem. Me vê muito forte a linha de ciganos, tá? E os Exus também, tá? E para alguns casos a gente tem a presença de preto velho também, mas são casos bem menores. Mas tem essa influência, né? O jogo me traz essa influência muito forte aqui, certo? O teu amigo espiritual, esse com quem você tanto conversa, reza, né? Tem fé, pede ajuda, desabafa. Tem muita gente que desabafa aqui com esse amigo espiritual. Ele tá te ajudando numa espécie de benção, realização, uma vitória, tá? Então, conte com esse amigo espiritual e aqui a resposta é que ele está te ouvindo, sim, certo? Você fazendo a tua parte, ele faz a parte dele e vocês formam uma excelente dupla aqui e vocês vão ter, vão conseguir concluir, tá? Isso aqui é meio que um projeto em dupla. Ele trabalha do lado de lá, você de cá e vocês vão ter a vitória que você tanto busca aqui nesse plano, certo? Certo, gente? Então, é isso. Essa foi nossa opção número um. Só vou dar uma pausa, reorganizo, a gente já volta para a opção número dois. Vamos lá, pessoal. Segunda opção aqui. Quem escolheu a Ágata ou mensagem do Seu Ventania. Vamos ver o que Seu Ventania traz aqui. O que a gente tem aqui na opção? Número dois. Vamos lá. Ih, gente, tem alguém aqui que está com um apego a alguma... Eu tenho a sensação assim, ó. Alguém está pegado a alguma... Alguma coisa material, tá? E aqui é um apego mesmo. Alguma coisa que realmente você precisa se desfazer. Alguma coisa que energeticamente não é boa para você, tá? Pode ser, inclusive, algo de herança. Algo que você ganhou de um antigo relacionamento, tá? Vem muito forte aqui alguma coisa de um antigo relacionamento, certo? Tem apegos aqui a relações antigas. E sim, podem ser relações afetivas, né? O romance, como a gente fala, ou qualquer outro tipo de relação. Então, talvez seja a hora de revisar o que você está guardando aí dentro de você, tá? Precisa soltar. O Seu Ventania, ele fala aqui de vocês, assim... Isso gera um conflito muito grande, um conflito emocional em alguém, tá? Por conta desse apego. Pode ser um sentimento também, tá, gente? Mas vem muito forte a questão material. Ai, eu ganhei isso aqui de uma pessoa... Às vezes você está até com um objeto que está meio capinga aí, né? E você não consegue se desfazer. Pensa bem na energia que aquilo te traz, tá? Qualquer tipo de objeto é uma pessoa que não faz parte da tua vida hoje em dia. Aí o Seu 7 fala aqui, o Seu Ventania fala aqui que vocês precisam se desconectar disso, tá? Precisam libertar. E é interessante, como eu estava falando, que... Vocês se libertando, tá? Dessa energia presa, tanto algo material quanto algum sentimento, ó... Muito, mas muito antigo... Tem gente que está revivendo o passado aqui frequentemente, tá? E vocês libertando isso, vocês encontram a cura pra muitos pontos da vida de vocês. Muita coisa, às vezes, flui melhor. Inclusive a saúde física, tá? Então, tá ligado ao passado. Às vezes você vai, faz um tratamento, toma remédio... Sei lá, muda a alimentação, faz um exercício e as coisas... Parece que nada ressoa aí na tua vida. Pensa o que você está apegado. Pensa o que você está aguardando, né? Nesses dois pontos. Emocionalmente, o que está agarrado lá, né? Lá nas suas lembranças e fisicamente também, tá? O seu Sete traz aqui uma recuperação bem... O seu Ventania traz aqui... Desculpa, a gente está muito forte a energia dele. Seu Ventania traz aqui uma recuperação pra vocês, tá? Uma recuperação de vida, né? Pra algumas pessoas, certo? Então, situações que já passaram... Aqui pode ser pessoas que... Sei lá, você teve uma perda grande, né? Alguma pessoa desencarnou. E você não consegue superar isso. É isso... É algo que precisa ser trabalhado. Às vezes você está procurando ajuda, sei lá... Numa especialidade médica, quando precisa de outra. Tá? Aqui está pedindo muito o equilíbrio dos sentimentos, né? E viver um pouquinho na realidade. Só que assim, tem um esforço envolvido em tudo isso. Né? Tem um esforço seu. Você tem que querer também. Às vezes a vida atrasou, a vida bloqueou. E aquela tal história, a gente acha que está fora o problema e o problema está dentro. Tá? Mas... Seu Ventania fala de vocês conseguindo sair. Tá? Aqui tem vitória. Aqui tem crescimento. Pra vocês tem evolução. A gente pode falar. Vocês conseguem essa cura. Só que precisam dar o primeiro passo. É um apego que vocês precisam querer soltar. Até uma espécie de dependência. E pra alguns acaba virando uma muleta. Né? Às vezes, qualquer coisa que aconteça, você acaba relacionando. Ai, mas eu perdi tal coisa. Ai, mas eu perdi a minha casa. Ai, entendeu? Então, enquanto estiver agarrado nessa situação, a vida não vai andar mesmo. Tá revivendo aquilo todo momento. Tá? Ó. Seu Ventania aqui, ele traz novas escolhas pra vocês. Traz novos caminhos. Certo? É. A carta da encruzilhada aqui, ela vem, né? Com o seu próprio Ventania respondendo. Certo? Como se essa linha tão poderosa, né? Essa linha de chuco tá sempre tão perto de nós. Abrindo um novo portal, gente. Né? Um novo portal de movimentação pra vocês. Né? De crescimento. De realmente ir, né? Pro futuro. Tá? De realmente aceitar. Aqui eu falo pra vocês que eu não gosto muito da palavra luta, né? Mas é que é uma luta que vocês têm que aceitar. Tá? É um combate que vocês têm que entrar. Um enfrentamento que vocês têm que entrar. E talvez seja um enfrentamento contra vocês mesmos. Algum tipo de conflito contra vocês mesmos. Tá? E alguma coisa que vocês precisam falar. Não, eu vou vencer. Eu vou sair dessa situação. Eu vou conseguir deixar esse passado lá. Eu vou me desapegar dessa pessoa. Eu vou me desapegar desse objeto. Né? Eu sei que isso não faz bem pra mim. Porque vocês sabem o que não faz bem. É o difícil. Eu sei a gente assumir. Tá? Ó. Muitas amarras pra serem soltas. Muitas prisões. Tem gente que tá vivendo em isolamento aqui, ó. O seu ventaninha tá trazendo uma renovação aqui. Vocês conseguem mudar, tá? Vocês conseguem soltar tudo isso. Aqui é como se vocês conseguissem fazer uma renovação. Ou até, gente, conseguir reviver aquela essência. Sabe aquela essência que você tinha 15 anos atrás? Aquela pessoa, talvez, sei lá, mais alegre. Mais animada. Mais feliz. Mais disposta. Tá? Então, basicamente, aqui, seu ventaninha tá impulsionando vocês. Né? A tomar coragem. Porque aqui é um passo corajoso também. A gente sabe disso. Mas precisa sair dessa situação. Porque tem gente que aqui, infelizmente, tá existindo. Né? Não tá vivendo. Certo. Tem amparo. A gente tem proteção. Tem ajuda da espiritualidade. Tem ajuda da linha da esquerda aqui, né? Dos exus, dos guardiões, como vocês queiram chamar. Mas tem ajuda, tá? É como se eles entrassem nessa briga com vocês. E ajudassem a encontrar o melhor caminho. E tenho certeza que eles querem o melhor pra vocês. Né? Querem que vocês soltem essa bola aqui que vocês estão carregando. Né? Muita gente arrastando corrente aí há muitos anos. E não precisa. Tá? É uma espécie de prisão voluntária. Vocês precisam sair dessa prisão. Certo? Ó. Transformações bem positivas na vida de vocês. E novamente, aqui, sua ventaninha fala. Cuidado com soluções mágicas. Tá? Cuidado com soluções mágicas. Alguém que vem e fala pra você. Ah, não. Isso é fácil. Vamos lá que em uma sessão a gente faz um... Enfim, até uma técnica aqui na cabeça. Eu não posso falar. É uma técnica que divide opiniões. Mas sei lá. Vamos lá. Eu vou te levar num lugar que a pessoa vai ajudar você a esquecer tudo isso e a transmutar. Vocês sabem que não é um botãozinho. É uma mágica. Tá? Aqui é um processo. É um processo de cura que vocês têm que passar e vocês têm que querer. Aqui não tem coisas muito boas no caminho de vocês. Principalmente, gente, se alguém... Esse convite aqui, né? A pessoa pode falar. Nossa, você tá muito triste. Muito depressiva, né? Precisa sair dessa situação. Então, a pessoa pode falar. Você pode desabafar isso com alguém, tá? Alguém não tão, digamos, aberto, desperto, né? E essa pessoa pode falar. Não, vem cá. Eu vou te levar num lugar, né? Quem comanda esse lugar é uma mulher, principalmente, né? Ela é maravilhosa. Você vai fazer tal coisa. Você vai conseguir melhorar. Não, gente. É outro tipo de prisão, tá? Trabalhem por vocês. Certo? Isso vem muito forte aqui. O que o seu ventania direciona, tá? Não misture a espiritualidade nisso. Ai, vamos fazer um trabalho espiritual pra escolher... Pra esquecer alguém. Não, tá? Aqui não é espiritual. Aqui é muito mais mental. Se precisar buscar ajuda, busca aí um psicólogo. Não, psiquiatra. Coisa nessa linha, tá? Uma ajuda, um terapeuta. Mas nada de trabalho. Nada que... Ah, a gente vai fazer tal coisa e vai melhorar. Não, aqui não tem essa. Aqui é meio que uma barca furada que o seu ventania traz. Certo? Outra coisa. Usem muito aqui, gente, o poder feminino de vocês, tá? Independente se você é homem ou mulher. A sensibilidade, a intuição, tá? Tá bem forte aqui. Outra coisa. Seu ventania fala aqui, né? Que tem gente precisando aprender a se defender. Aqui não é defesa espiritual, tá? Aqui é defesa de falar. De falar a sua verdade. Defender é uma coisa. Viver no vitimismo é outra. É muito ruim viver no vitimismo, né? Quando vocês conversam com aquela pessoa que... Tudo pra ela tá ruim. Tudo... Ai, porque minha vida é isso. É péssimo, né? Então, se você tá agindo dessa forma, fica o recado do seu ventania. Aprenda a falar. Aprenda a expor. Lógico, todo mundo tem dores. Todo mundo tem trauma, né? Só que isso não pode virar amuleta. Isso tem que virar trampolim pra vocês. Certo? As dores a gente cura e a gente usa pra não deixar ninguém mais fazer isso com a gente. Tá? Então, saia do vitimismo também. Outra coisa. Se vocês convivem com alguma pessoa também, né? Se o ventania traz aqui pra mim uma pessoa que é extremamente vitimista, gente. Já sabe o que fazer, né? Isso é só pra puxar a gente pra baixo, tá? Pior coisa que tem. Às vezes você tá super animado, super legal. E aí vem aquela pessoa e pesa. Pesa a energia. Pesa o ambiente. Aquela pessoa que pesa um grupo. É horrível, gente. Horrível. Já tem alguma coisa negativa sendo transformada na vida de vocês, tá? Se o ventania já avisou aqui. Rapidamente vocês vão ter essa resposta. Alguma situação que vocês acharam que era muito negativa, alguma coisa que ia dar muito errado, vai dar muito certo, tá? Se o ventania fala aqui, ó. Com ajuda, com amparo, né? Tanto da espiritualidade, quanto de alguma pessoa que é querida aqui pra vocês. Uma pessoa que gosta mesmo de vocês. Pode ser uma pessoa que tá até um pouquinho afastada, né? Não vejo alguma briga, tá? Mas é o que eu falo pra vocês. Sabe aquele afastamento normal? Tua vida tomou um rumo. Essa pessoa tomou outro rumo. E acabaram se afastando, se falam muito pouco ou nem se falam. Aqui essa pessoa parece que retorna pro teu caminho. É um amigo, tá, gente? E retorna no sentido de trazer algum tipo de abertura, um tipo de clareza, tá? Retorna com notícias interessantes. Retorna com uma bondade, eu vejo. É uma pessoa que gosta muito de você e vem com a ideia de te ajudar de alguma forma. É uma pessoa que volta transformada. Eu não tô falando que essa pessoa era ruim. Mas essa pessoa evoluiu muito nesse tempo que vocês ficaram sem contato, sem se falar. E é interessante que essa pessoa volta pra te ajudar. Então aceite essa ajuda, tá? Ó, já a energia familiar de vocês aqui tá muito boa, tá? Energia da casa tá muito boa. E aqui, seu pentania traz a mesma história. Não abra a porta pro passado, tá? Então pessoas que saíram da tua vida de forma brusca. Aquele tipo de pessoa que vocês já estão acostumados, né? Isso vem recorrente porque é uma energia que provavelmente tá vibrando aí na vida de muitas pessoas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu não quero mais olhar na cara, né? Eu não quero mais conviver com a energia dessa pessoa. Mas acontece algum fato que parece que quando você vê a pessoa tá lá, né? Sentada no teu sofá. E seu pentania falar pra vocês, não permita que isso aconteça, tá? É a velha história. A pessoa vem com aquela maior cara de pau. E... Tentando se envolver de novo aí na tua vida, tá? Não é uma energia boa, gente. É uma péssima energia. Então, seu pentania tá falando de novo. Passado é passado. É uma pessoa que deixou marcas profundas, talvez. Na tua vida, na tua família, tá? Na tua casa, né? Então, aqui é a tal história. É... De limites. Não deixe que isso aconteça, tá? 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 Gente, aqui, ó. Seu pentania fala que acontece alguma coisa inesperada. Aqui tá relacionado a alguém que fez uma passagem. Alguém que tá lidando com um inventário. Até um testamento pra algumas pessoas. Tem questões de justiça, mas é inesperado, tá? Então, você pode receber aí um benefício de alguém que fez uma passagem, né? Alguém que faleceu e nem imaginava, tá? Ou pode ser assim. Você achou que a pessoa não tinha nada, né? E quando vai descobrir, a pessoa deixou você relativamente com uma quantia legal, tá? Aqui tem uma bela de uma herança pra entrar pra algumas pessoas, só que vocês não têm nem ideia disso, tá? Excelentes notícias aqui. Ó, seu pentania fala pra vocês darem atenção a uma mulher próxima a vocês. Pode ser amiga, pode ser familiar, parente, convive, não convive, tá? Mas alguém que é bem próximo a vocês. Essa pessoa tá com algum tipo de vício. Lógico, todo ofício é ruim, né? Mas tá com algum tipo de compulsão, gente. Aqui, pra mim, vem muito forte algum tipo de compulsão alimentar, tá? Me vem muita ideia dessas doenças, tá? Da alimentação, né? Aquela pessoa que come e coloca tudo pra fora. Aquela pessoa que não come. Ou aquela pessoa que come muito, depois se arrepende, né? Vocês sabem como é que é, tá? Aqui vem muita ideia até de pessoas mais ou menos até uns 20 anos. Pode variar essa idade, tá? Tô dando uma estimativa aqui pra vocês. Mas é uma pessoa que tá com problemas de autoestima. E precisa de atenção, precisa de ajuda. Pode ser uma filha, pode ser uma neta, tá? Pode ser uma pessoa... Aqui é uma mulher bem querida pra vocês. Pra grande maioria vai ser uma mulher, tá? Seu pentania fala aqui que alguma coisa precisa ser feita, né? Você precisa tomar algum tipo de atitude pra ajudar essa pessoa a mudar. É uma pessoa que ultimamente tá com um humor muito inconstante, tá? Então, atenção aí, porque a gente sabe que pode agravar. Não tá grave ainda, né? Mas pode agravar, tá? Homens, cuidado com papéis que vocês assinam aí nos próximos sete dias com que vocês compram. Pode ser, inclusive, uma compra pela internet, tá? Mas tem alguma coisa aqui que envolve perda financeira pra vocês, certo? Então, o que vocês forem fazer, tomem bastante atenção, tá bom? Seu pentania traz isso. Aqui vocês estão sendo muito bem defendidos pela espiritualidade. Olha que espiritualidade forte. Alguém tenta atacar um homem aqui, tá? Tenta atacar um ataque espiritual. Mas você tá tão forte, tão firmado, né? Tão confiante, com tanta fé, né? Com tudo em dia aí dentro da espiritualidade que esse ataque não chega. Seu pentania fala, pra mim, que esse ataque não chega. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente. Cuidem. E não são, né? Quando a gente fala em proteção espiritual, a galera acha que... Nossa, são coisas absurdas, né? E não são, gente. A oração é uma delas, né? A tentativa aí, vocês entram se afinizando com a própria espiritualidade, com a tua entidade. Eu sempre falo da meditação e sempre vou falar pra vocês. Isso ajuda muito, né? Ter fé, ter confiança, fazer uma pequena oferta, se isso é do seu coração. Aí eu vou acender uma vela, né? Eu vou agradecer o meu Exu, eu vou agradecer a minha Pombagira. Principalmente Exu e Pombagira, que tem linha de malandro também. Pode ser seu Zé Pilintra, pode ser Dona Maria Navalha também. Muita gente com fé neles. Eles estão com uma proteção aqui, né? E não é aquela história que me protege, não dorme, tá? Porque, pra mim, desculpa, gente, eu acho que é uma frase até um pouquinho... Tem um que arrogante aqui, né? Espiritualidade não é nosso empregado, né? Eles são nossos parceiros. Exu não é babá de ninguém, tá? Então, quem segue o seu caminho espiritual, quem entende o chamado, né? Quem faz aí, é o que eu falo, os banhos de limpeza são importantes. Os banhos de proteção, de atração, descarrego, quando você sente. Vai num lugar pesado, né? Já vai prevenido ali, gente. Isso tudo é trabalhar a tua espiritualidade, tá? Então, seu Ventania traz aqui, como se fosse até um escudo. Quem tá trabalhando, quem tá firme aí, traz um escudo. Seu Ventania tá falando que tem pessoas sendo livradas aqui, gente, de algum tipo de... Aqui é pra todo mundo, não só pros homens, tá? Essa parte aqui. Seu Ventania fala de alguém sendo limpa... Gente, é... Defendido aqui, a gente pode falar, tá? De alguma energia que alguém tentava te mandar pra te colocar, não é em depressão, mas no estado depressivo, né? Você já passou por isso no passado, sentia. Às vezes você tava bem, daqui a pouco, puf, baixava aquela energia horrorosa. E alguém tenta de novo, né? Mas aqui não consegue, certo? Tem uma notícia maravilhosa aqui pra vocês. Não sei qual que é o contexto, mas é notícia que... Ou de uma resolução, ou é de algo que tem sucesso, tá? Algo que é muito bem sucedido aqui. Tá muito forte a presença de Zé Pilintra, de Dona Navalha, linha de malandros, linha de ciganos, linha de Exu. E também tem muito forte aqui a presença de Oxurixá, tá? Sinto até uma energia forte aqui de Oxumaré também. Difícil aparecer nessas leituras, né? Mas aparece, certo? Mulheres vão ter aqui um livramento, então assim, se prepara, tá? Que vocês vão comemorar, porque aqui é um grande livramento mesmo. Vocês vão ver como... É se isso fosse escancarado na cara de vocês, tá? Seu Ventania traz esse livramento mesmo pra vocês. Aqui tem, assim, tem dois pontos importantes, tá? Vocês podem ser livradas de alguma coisa. Muita gente livrada, inclusive, de alguma... Como é que eu vou falar pra vocês, gente? Algo que parece uma nova oportunidade não é, tá? Aqui, alguma coisa que... Aquela história do negócio da China, tá? Alguém pode te vender alguma coisa muito boa, só que na hora H, né? Você vai falar, não, tem coisa errada. Você vai pegar o erro de alguém aqui, tá? Pra alguns, o livramento pode ser esse. Pra outras, é um livramento muito maior. Pra outras, aqui, ainda, é um livramento de uma relação. Tá? Às vezes, tava se envolvendo com a pessoa, tava ali toda, né? Acha que vai dar tudo certo, né? A pessoa tava se pintando um príncipe encantado. Vocês podem ter uma decepção, só que vocês vão ver que isso não é perda, né? Literalmente, é o livramento. É o boy lixo saindo do caminho, tá? Pra muitas aqui. Principalmente pra quem se relaciona com homens, certo? Tem uma alegria de dinheiro chegando pra quem tá aqui na opção número dois. Seu Ventania, confirma. Uma alegria na parte financeira, na parte material mesmo. Vai deixar vocês muito felizes. Aqui confirma, né? Esse livramento pra algumas pessoas. Pode ser um livramento, inclusive, na rua, tá? E aqui tá falando assim. Analise muito bem o que você vai assinar, gente. Contratar que é longo prazo. Principalmente, sei lá, contratos que tem multa. Tudo isso. Analise muito bem, tá? Pode ter coisa errada. Aí vocês podem cair numa cilada. Ó, esse livramento aqui, o mentor vai dar um aviso pra vocês. Vocês vão sentir, assim, muda de caminho, não vai por aí. Espera um pouco, tá? Esse livramento que eu falei aqui, pode ter certeza que o mentor vai avisar, tá? Aqui tem algum problema, tá? Dentro do trabalho de vocês, alguém vai tentar jogar uma culpa. Tem uma confusão aqui, algum mal entendido, certo? E aqui tem que tomar cuidado, gente, porque tem um mal entendido dentro do ambiente de trabalho, mas pode estar ligado à relação, tá? Então pode ser que alguém se relacione com alguém dentro do trabalho e essa pessoa é casada, namora, você já sabe o que que dá, né? Tem aquele ditado, onde se ganha o pão, não se come a carne. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Tem alguma situação dessa pra outros, né? Pode ser mesmo uma situação de fofoca, tá? Fofoca dentro do trabalho que te coloca em maus lençóis. Então abre aqui o teu olho, tem algum tipo de mal entendido, certo? Certo, gente? Então é isso. Esse foi o recado do seu Ventania pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muita gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora. Que os Exus protejam muito vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau.